Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que o Não Vai Ter Golpe do Movimento Brasil Livre tá disponível gratuitamente, por tempo limitado, no link que vai aparecer aqui, ó. O editor vai colocar marotamente aqui pra você assistir gratuitamente, mas é por tempo limitado. Então, clica aí no link pra gente combater essa versão mentirosa dos fatos da Petra Costa que tá aí disputando o Oscar, mas que com certeza vai fracassar miseravelmente. Pois é, Mariana, essa é uma proposta que já tramita aqui na Câmara desde 2015 e que tava encontrando dificuldades, a resistência dos delegados da Polícia Civil a isso e ano passado o presidente Rodrigo Maia resolveu criar uma comissão especial pra aprofundar esse debate. Nós estamos aqui com o deputado Kim Kataguiri, que é do Democratas de São Paulo. Ele é o vice-presidente da comissão. Bom dia, deputado, obrigado. Qual é a expectativa do senhor com o debate de hoje e como é que o senhor tá vendo essa polêmica aí? Bom, acho que a expectativa é a gente avançar no debate pra criar uma espécie de poupa-tempo da segurança pública, que é a ideia do ciclo completo de polícia, é que o agente tenha a possibilidade dele mesmo conduzir a investigação, tanto o policial rodoviário federal, um policial federal, um policial civil, juntar nele só todas as funções que uma delegacia inteira desempenha hoje, que é o modelo adotado, por exemplo, nos Estados Unidos e na maior parte dos países da Europa. Infelizmente, nós ainda temos um inquérito e uma estrutura policial que é a mesma desde a época do Império. Se furtassem ali um pacotinho de ouro de Dom Pedro II, assim como tem um assalto hoje, o processo do inquérito policial ainda é o mesmo. E a nossa ideia é justamente modernizar as polícias, modernizar o processo de investigação e permitir que o mesmo agente possa conduzir todo o processo de investigação e levar até o Ministério Público pra fazer diretamente a denúncia. A ideia do debate é justamente esse, porque hoje, basicamente, o processo que a gente tem é que você faz um BO, esse BO é extremamente burocrático, muitas vezes não dá em nada, é uma mera formalidade. Depois que o escrivão faz esse BO, ele vai passar por cartório do delegado, que vai passar pro delegado, que vai mandar algum agente fazer uma diligência, que vai fazer a diligência, acaba o prazo de investigação, passa pro Ministério Público, pede prazo pro Judiciário, o Judiciário devolve pro Ministério Público com aquele prazo deferido pela Justiça, que manda de volta pro cartório do delegado, que manda pro delegado, que manda pro agente, que vai fazer a diligência, e no final o inquérito é um monte de papel que não leva a nada. O principal problema da segurança pública hoje é você não conseguir elucidar a maior parte dos crimes. Pra você ter uma ideia, no crime mais grave, que é o homicídio, a taxa de elucidação é só de 8%. Ou seja, a chance de você matar alguém e ser bem-sucedido na fuga, e não ser descoberto, é de 92%. E esses 8% ainda são de crimes passionais, que é muito mais simples de você descobrir. Então, o caso do marido que mata uma mulher, mulher que mata o marido, vizinho, enfim. Então, os crimes mais complexos de organizações criminosas, ou mesmo os assaltos do dia a dia mais simples, que tem uma taxa ainda menor de 2%, também, por causa dessa estrutura burocrática da investigação, não conseguem ser elucidados. E se você não consegue, se quer saber qual é o criminoso, não tem como o Ministério Público processar, e depois não adianta você aumentar a pena do crime, se a pessoa sabe que nunca vai ser pega por aquele crime. Pois é, em uma das audiências do ano passado, veio um brasileiro que é xerife nos Estados Unidos, e contou a experiência dele, se você podia contar um pouquinho para a gente? Exatamente isso, nos Estados Unidos, quando você chama, e como a gente chamou, agentes americanos aqui para conhecer o nosso sistema, eles ficam completamente surpresos, e vem a esquizofrenia que é o nosso sistema, e quanto ele é burocrático, e a experiência que a gente teve do agente dos Estados Unidos, foi justamente essa. Ele colocou aqui para a gente que os Estados Unidos tem milhares de polícias especializadas nos mais diversos setores, não necessariamente formado em direito, porque, claro, você pode ter policiais formados em direito, mas você também tem crime cibernético, você pode ter um policial que é técnico em processamento de dados, por exemplo, você pode ter um policial também especializado em crimes em licitações, enfim, diversos setores diferentes, como acontece na polícia dos Estados Unidos, que a gente quer trazer esse modelo para cá, porque já foi testado e comprovado em outros países, e mesmo aqui no Brasil, nós temos uma espécie de embrião do ciclo completo de polícia, que é o termo circunstanciado, que é quando o próprio agente, ele já, principalmente nas polícias rodoviárias federais, ele é aplicado, o próprio agente, ele já vê uma infração, e ele mesmo já lava o alto, ele mesmo já pega aquela ocorrência, e já registra, e já leva aquilo para a investigação e para a punição, sem precisar passar por todo o processo burocrático, levar para uma delegacia, esperar lá sentado, muitas vezes você não tem nenhuma delegacia próxima, a gente recebeu na comissão casos de municípios, que a delegacia mais próxima fica a 300 quilômetros, você precisa pegar barco para levar quem cometeu o crime até lá, então você imagina alguém que cometeu um pequeno furto em uma cidade, em que a delegacia mais próxima está a 300 quilômetros, até você levar aquela pessoa lá, vale mais a pena você deixar passar, do que efetivamente punir aquele crime, e focar nos crimes mais graves, então a ideia é justamente essa, trazer experiência internacional, trazer os maiores especialistas no Brasil, nos sistemas de segurança pública e de polícia, para modernizar a nossa polícia, e transformar a nossa polícia em uma polícia de ciclo completo. Na semana passada, o representante dos delegados esteve aqui, e contrapôs essa ideia, qual foi a posição dele, e o que o senhor achou? A posição dos delegados, é de centralizar, como é hoje, a investigação na figura do delegado, que para mim, já está comprovado que é um modelo fracassado, porque como eu disse, a maior parte dos crimes não são elucidados, o ciclo completo não é uma medida contra os delegados, como alguns fazem parecer, a ideia é fazer com que todos compartilhem esse poder de investigação, e consigam levar em frente essa investigação, sem diminuir a figura do delegado, mas também sem centralizar a investigação e o inquérito policial, num delegado, afinal, a gente tem um número, primeiro, muito limitado de delegados, é humanamente impossível que todos eles conduzam todas as investigações necessárias, e segundo, que centralizar o modelo de investigação, aumenta a burocracia, aumenta as margens para a corrupção, e diminui a eficiência da investigação. Deputado Kim Kataguiri, um bom debate aí para vocês, obrigado por participar aqui da entrevista, é com você Mariana.